Olá gente, estamos trazendo para vocês uma nova pasta de ritmos, a pasta de ritmos católicos número 3, 3 porque nós já temos a pasta número 1, número 2 e essa é a número 3 e essa pasta ela vem com 20 ritmos por ritmos produzidos, eu mesmo produzi esses ritmos para todas as linhas de teclado Yamaha, tanto para os teclados mais atual de agora como os teclados mais antigos também, então a gente adapta o ritmo para funcionar da melhor forma possível nos modelos de teclados mais antigos, mais novos, temos vários tipos de pasta para funcionar bem no seu teclado, então essa pasta vem com 20 ritmos, nenhum desses ritmos são os mesmos que tem na pasta 1 e 2, são ritmos diferentes, procura bastante, a gente fez uma pasta diferenciada por ritmos diferentes, então 20 ritmos, para você adquirir essa pasta é muito fácil, é só você entrar em contato pelo WhatsApp que está sempre na descrição do vídeo e aí você pode estar adquirindo agora a seguir eu vou fazer uma demonstração mostrando alguns ritmos, não vou mostrar todos, mas alguns deles eu vou mostrar para você ver a qualidade e se você quiser ter acesso à lista com todos os ritmos, você pode entrar em contato com a gente e a gente manda a lista para você com todos os nomes de quem canta e tudo certinho, tá bom? Então assistam agora a demonstração desta pasta de ritmo Eu tinha tanta fome de ir embora Pra ver a vida como a vida era Pra aquele teus conselhos não liguei Mas só eu sei o quanto me enganei Manda-me um bilhete de regresso Manda-me um bilhete de regresso Ou venda-me buscar não ando bem Pensei que abandonar-te era progresso Mas sem o seu amor não sou ninguém Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Que está Que está nas mãos Que o meu Jesus Que vivo está Me dá o poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá o poder de filho Porque está na hora de viver a multiplicação Me dá o poder de filho Porque eu necessito de sua cura Me dá o poder de filho E faz descer sobre mim A virtude do altíssimo Como é bonito, Senhor Cada manhã Te agradecer Mais uma vez Teu amor Vem me chamar Para viver Contigo, Pai de amor Eu quero caminhar E assim por onde eu for Irás me acompanhar Um Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não.